Pessoal, tô postando aqui um vídeo pra dar um link pra vocês, pra vocês passarem no nosso Discord. O link vai estar aqui na descrição. E esse jogo aqui é bem parecido com o Hostileste. Vocês são um repórter. Que vocês vão ter que investigar um caso de um assassinato de uma garota. Que aconteceu numa casa, num hospital, um manicômio. Eu esqueci o que é. E esse é basicamente o jogo. Espero que gostem, fiquem com a gameplay. Falou! Eita porra! Eita caralho! Ah, esse jogo parece ser bem feito. É verdade. É a Demis aqui. Que porra! Ah, vai tomando o que eu quero jogar essa porra, né? Não tô gravando, sei lá, com a Fidule, tipo, do Fire. Pub, não. Tô gravando essa porra aqui. Ah, mano. Para, olha isso. Eita, ó, porra. Aí, vamos pro jogo. Ainda bem. O jogo completo tá... Um real. Aí eu não tenho dinheiro, né? Eu tô jogando Dan. Que inferno. Que pesadelo. Ele está meio assombrando novamente. Star vai ligar em breve. Ele deve descobrir algo. É provavelmente que seja ele. Preciso pegar o telefone. E aí, o Star tá ligando. Cadê o telefone? Cadê a porra do telefone? Nossa, esse jogo... Ô, tá bonito, hein, o jogo. O jogo tá bonito, hein? Ui, sai, filha da puta. Peraí, deixa eu botar aqui no lugar certo. Pronto. Aí, vamos. Oi. Travei. Ui. Voltei. Vai, acho que o telefone, velho. Vamos ver. Dá pra gente analisar as... Ah, dá, ó. Dá pra gente pegar as coisas que viu que tem dentro. Aqui o telefone, ó. Pronto. Nossa, tudo pra ter do telefone. Estou tão feliz em ter ouvido. Você me reconhece? Ah, vamos... Sou tudo ouvido. Sim, sim, não é fácil. Não tenho tanto tempo pra lhe contar tudo em detalhes. A garota que você procura desaparece. A gente vai investigar lá essa garota que morreu nesse hotel aí, nesse hospital. E vamos se fuder, entendeu? A câmera tá aqui, ó. Vem no trailer. Desbatei. Ia, né? Que tira uma idiota. Pronto, legal. Tá funcionando já? Ai, eu fiquei aqui sem querer. Volto aqui. Olha que brisa, viado. Ai, esse jogo é muito bem feito. Vamos embora. Ai. Aí, vamos embora. Olha isso, mano. Jogo bom, viu? Ai, para de largar a porra. Onde a gente entra? Ah! Vocês estão vendo? Por que eu devo entrar nisso? Não faz sentido, não faz sentido. Não, mano. Vai tomar no cu, velho. Dá pra eu vir pra cá? Dá pra gente correr. Dá pra gente andar agachadinho. Tá, tá. Dá pra abrir essa porra aqui. Ah, mano. Eu não quero entrar. Cagão, sem exceção. Ah, mano. Cara. Ah, o barulho que esse chão faz. Vai tomar no cu. Vamos pra lá. A porta fechou sozinha? Ai. Ah, mano. Não quero jogar mais, não. Para, para, para. Tem nada lá, eu acho. Ah, viado. Para, para. Ah, quando já deu de vídeo? Vou pintar muito. Isso aqui é uma porta só, né? Mano. Para, viado. Ah, viado. Eu não quero ir lá, não. Eu sou muito cuzão pra essas coisas. Para. Se a gente andar agachado, acho que a gente não faz barulho, hein. Ai. Que susto, tem água. Ah, mano. Para, jogo. Ai. 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 Que porra é essa? Que porra é essa? Começou a bugar a câmera. Eu tô ouvindo alguma coisa andando, velho. Vai tomar, não. Eu não quero jogar isso aqui, não. Para. Olha as coisas que eu vim gravar. Acho que tem uma luz. Ah, para, velho. Oh, oh. 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 Eu não quero jogar, não. Para com essas coisas, eu... Faz comigo, não. Gente, eu não vou ser daqui, que eu me conheço. Vai, vamos, vamos. Liga a porra da câmera, nem animal. Ah, para. Ele tá aqui, eu acho. Acho que pode dar esses bugs, porque ele tá aqui. Ah, eu tô ouvindo. O Tik Tok. Eu tô tomando com o Tik Tok da morte. O foda aqui descarrega, mano. A gente tem que ir para aquela porta, eu tenho certeza. Eu acho que ele tá em cima de mim. Ele deve estar aqui em cima. Desliga, desliga, porra. Eu esqueci o nome do jogo, que isso é que parece, mano. Ai, caralho. Ah, mano, para, cara. Por favor. Bora, vai, 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 vai. Ah, para, para de bugar a câmera do caralho. Ah, viado, vai tomar no cu. Para, para. Que, para. Para. Vai descarregar a minha câmera ainda. Para, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Jogo idiota do caralho, pau no cu. Sai fora, não, 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 não. Vou jogar essa porra, não. Vai tomar no cu. Não quero jogar essa porra, é demon. Ainda bem que eu, nossa, tá trancado. Acho que a gente tem que achar a chave, mano. Ai, caralho. Ai, meu pau, sai daqui. Eu tô andando agachada porque eu acho que não faz barulho. Não me esqueça de dar like. Eu tô andando agachada porque eu acho que não faz barulho. Eu tô andando agachada porque eu acho que não faz barulho. Eu tô andando agachada porque eu acho que não faz barulho. Eu tô andando agachada porque eu acho que não faz barulho. Eu tô andando agachada porque eu acho que não faz barulho. A CIDADE NO BRASIL